Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o coreógrafo D'Arley, essa é a coreógrafa Liviane. Nós somos os coreógrafos aqui da BSB Geografias. Nós deixamos de mostrar pra vocês tutoriais de algumas coreografias das debutantes aqui, que nós coreografamos. E hoje o tutorial vai ser da Deputante Júlia. Muita gente tá gostando desse vídeo, muita gente tá assistindo. Então, se você é uma debutante ou gosta de dançar, aproveita esse tutorial pra pegar as coreografias do 15 anos da Júlia. E compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as novas coreografias. Que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Deixem aqui nos comentários, gente, o que vocês querem aqui nesse canal. Se vocês querem dicas de 15 anos, se vocês querem dicas de salões, de festas. Então, é isso. Bora pro tutorial. Começando a terceira música. Vai começar rebolando aqui, ó. Rebolou. Um, dois, três. Vai empurrar, indo pra direita, com a mão direita. Vamos deslizar. Daqui, ó. Vai jogar. Bum. Aqui de lado. Jogou. Vai subir. E um, dois, três. A mão vai só girar aqui por cima da cabeça e o corpo vai balançar junto. Um, dois, três. Daqui vai andar. Descer e um, dois, três, quatro. Vai subir a mão no corpo aqui. Só levantando. Depois vai virar de frente. Desceu. De novo. Um, dois, três, quatro. Subiu. Aí vai vir de novo. Rebola. 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 Empurra. Jogou. E um, dois, três. Bateu. Jogou. Virou pra cá de novo. Desceu. Um, dois, três, quatro. Agora vai virar pro outro lado ao invés de ir pra frente. Veio. Pra cá. Desceu. Um, dois, três, quatro. Subiu. Agora a gente vai tudo. Na sequência. Vai pro cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três. Empurra. Joga. E um, dois, três. Bateu. Jogou atrás. Virou. Um, dois, três. Desceu. Um, dois, três, quatro. Subiu. Viu. Pra frente. Desceu. Um, dois, três, quatro. Subiu. De novo. Um, dois. Três. Empurra. Jogou. E um, dois, três. Bateu. Atrás. Virou. Tam, tam, tam. Desceu. Um, dois, três, quatro. Sobe. Virou pro outro lado. Tam, tam, tam. Desceu. Um, dois, três, quatro. Sobe. Então, gente. Esse foi o tutorial da coreografia da Júlia. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem de vídeo aqui pra esse canal. Deixem teções de vídeos, de dicas. A gente vai estar interagindo mais aqui com esse canal. E se você quiser uma coreografia pra sua festa, se você quiser que a gente coreografa a sua festa ou dança na sua festa, eu vou deixar esses números aqui, ó. É só entrar em contato em um desses números que vão aparecer aqui. Tem um WhatsApp. Pode ligar pra gente também pra fazer a coreografia. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder os novos vídeos que a gente vai estar sempre lançando aqui. Segue no Instagram. Segue ali no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.